Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor João Fachin e hoje nós vamos falar sobre o vírus que tá aí assolando o mundo inteiro, né? Essa aula é uma aula de uma doença viral específica, que é o Covid-19, que nós conhecemos como coronavírus, tudo bem? Então hoje nós vamos discutir aqui quais são as características realmente biológicas desse vírus, né? Sem causar alarde, sem causar nada de histeria, né? Sem falar de coisas que causem algum desconforto, nós vamos falar de características biológicas exclusivamente desse vírus, tudo bem? Então vamos lá. Pra gente começar nossa aula de coronavírus aqui, então, o que a gente precisa saber inicialmente? Nós precisamos saber, em primeiro lugar, quais são as características básicas desse vírus. Por quê? Todos os meus alunos, quando a gente fala de doenças virais, o aluno já pergunta rapidamente, professor, mas é um vírus de DNA? É um vírus de RNA? É um vírus envelopado? É um vírus não envelopado, né? Então essas informações são informações extremamente importantes pra gente entender quais são as características virais. Então vamos lá entender primeiro qual é a característica do vírus, né? O coronavírus, né? Que causa doença Covid-19, é um vírus já extremamente conhecido. Então ele é conhecido, ele é um conhecido nosso aí, desde a década de 60. Então não é um vírus novo, tá? Então é um vírus que já é comum que nós conheçamos ele. E ele é conhecido pra vários grupos diferentes. Então já foi encontrado, como a gente pode ver, em mamíferos, em aves, né? Em peixes. Então ele é um grupo de vírus, né? O coronavírus, um grupo de vírus bem abrangente. Ele é um vírus que tem um RNA de cadeia positiva, tudo bem? Vamos lá então. Professor, o que é um RNA de cadeia positiva? Um RNA de cadeia positiva é aquele vírus que ele já é o próprio RNA mensageiro. Então quando ele chega na célula, ele vai ser lido da forma então em que ele consegue sintetizar essa proteína. Mas o que acontece? Todo vírus de RNA positivo, de sentido positivo, quando ele chega na célula, é necessário que ele faça primeiro um vírus de RNA de cadeia negativa. E esse vírus RNA de cadeia negativa agora serve como molde para a criação de novos RNAs de cadeia positiva. Esses novos RNAs de cadeia positiva, eles serão replicados de maneira rápida e servirão pra duas coisas. Tanto para a síntese proteica, quanto para serem material genético dos novos vírus que forem criados, tudo bem? Então fica aqui claro pra gente que ele é um vírus de RNA de cadeia positiva, tá? Do grupo, nós temos três, que são o coronavírus, o torovírus e o bafinivírus. Desses três, o coronavírus é o maior. Ele tem tamanho entre 120 e 160 nanômetros, tá? Então se a gente for pensar em tamanho, esse vírus, ele não é um dos menores vírus que nós conhecemos. Por quê? Existem vírus que tem 30 nanômetros de tamanho. Então vírus muito pequenos. Enquanto o coronavírus, ele tem entre 120 e 160. Como a própria imagem, como a gente consegue ver pela própria imagem ali, dá uma olhadinha. Ele é um vírus envelopado, tá? Então ele tem uma estrutura proteica que vai dar resistência pra esse grupo viral. E ele também tem nessa estrutura... Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem melhor, tá? Aqui. Muito bem. Então a gente consegue ver que esse vírus aqui, ele tem uma estrutura de proteção, né? Olha como a gente consegue ver aqui. Ele tem uma estrutura de proteína e ele tem também um material genético protegido por um capsídeo. Então ele é um vírus envelopado. Tudo bem? Então essa é uma das características básicas desse vírus aí. Quando a gente fala da filogenia desse grupo... Então vamos passar pra próxima etapa aqui. O que a gente consegue ver da filogenia desse grupo? Dá uma olhadinha aqui. Coronavírus, aqui em cima. Quando a gente fala de coronavírus, dá uma olhada aqui, né? Esse coronavírus, olha pra vocês verem. Ele tem, então, uma... Coronavir... Coronavir... Coronaviride, desculpa. Nós temos aqui Coronavirine e Torivirine, né? E ainda tem aquele outro grupo que a gente acabou de ver. Então dá uma olhada aqui. O SARS-CoV-2, que é o vírus que está agora espalhado, né? Como nós conhecemos como COVID-19, ele é muito similar ao SARS-CoV. Esse SARS-CoV foi aquele SARS que apareceu em 2002, né? Que causou aquela outra euforia quando a gente fala em relação a doenças transmitíveis respiratórias, né? Qual é um dos grandes problemas da SARS? Ainda não foi criada a vacina pra SARS, né? Por quê? Ele era um vírus com menor taxa de replicação... Replicação não, desculpa. Ele era um vírus com menor taxa de contaminação. Então as pessoas, mesmo que seja também uma doença respiratória, as pessoas se contaminavam com um pouquinho mais de dificuldade, né? Então não era tão fácil enquanto acontece no SARS-CoV agora, que é o COVID-19. E nós vamos entender isso. Então dá uma olhada na filogenia dele aqui, ó. Esse vírus, então quebrando algumas ideias ali, né? Que as pessoas têm de... Ah, esse vírus foi um vírus criado pra causar um impacto, né? A gente consegue ver pela filogenia. Ele é um vírus que não surgiu do nada. Ele é um processo mutacional dentro do seu próprio grupo. Por que é tão importante a gente saber que ele é um vírus de RNA, o que eu falei no slide passado? Ser um vírus de RNA significa que a sua taxa mutacional é mais alta do que os vírus de DNA. Então se essa taxa mutacional é mais alta do que o dos vírus de DNA, o que acontece é que esse vírus, então, ele tem várias possibilidades mutacionais maiores do que os demais vírus de DNA. Então isso poderia acontecer a qualquer momento, tá? É até uma piada que eu fazia na sala de aula com os alunos, né? Que todo mundo falava, professor, mas o vírus pode causar, pode sofrer mutação a qualquer momento. Vírus novos são descobertos todos os dias. Então a qualquer momento poderia surgir o The Walking Dead, né? Que era a piada que eu fazia na sala com os meus alunos, que eu faço ainda na sala com os meus alunos. Então vírus novos, sejam eles muito graves ou sejam eles pouco graves, são descobertos todos os dias. O SARS, o COVID-19, né? Ele foi descoberto, então, no final de 2019, inicialmente apenas por transmissão animal, sem saber qual animal que transmitia. E a gente ainda não tem uma confirmação exata de qual foi esse animal que transmite, né? Nós vamos entender um pouquinho mais, vou falar sobre isso. E depois ele ganhou uma característica que foi a contaminação entre pessoas, tá? Vamos só seguir aqui com a filogenia do vírus, que eu quero mostrar mais uma coisinha pra vocês aqui, ó. Esse SARS, que tá agora, que é o COVID-19, ele não tem transmissão de animal para pessoas, tudo bem? Então ele tem uma divisão em que nós temos os vírus alfa e os vírus beta dentro do coronaviride. Dentro do coronaviride, então, os vírus alfa são vírus mais relacionados a animais que não humanos, né? E os vírus beta são aí os causadores de doenças humanas. Os coronaviride são vírus que causam muitas doenças inflamatórias intestinais, assim como respiratórias. Então ele é um vírus muito conhecido. Então qual a possibilidade de um animal transmitir esse COVID-19, né? O que causa a doença COVID-19 para nós? Muito baixa, provavelmente nenhuma, tá? Porque ele é um vírus especializado na espécie humana. Professor, mas foi encontrado um cachorro na China que apresentava esse vírus? A replicação, até onde eu sei, desse vírus no organismo do animal foi baixíssima, tá? Porque provavelmente ele não tinha células receptoras em grande volume para que ele conseguisse se replicar. Pode ser que essa situação mude? Pode ser que esse vírus tenha novos processos mutacionais? Pode. Como que um processo mutacional é estimulado? Toda vez que o vírus replica. O vírus está replicando na espécie humana? Nós estamos vendo aí que o crescimento está exponencial, muito grande. Então isso significa que esse vírus pode sofrer novos processos mutacionais. Por isso que é tão importante agora evitar o processo de contaminação com esse vírus, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é muito legal, que é uma filogenia do vírus, para a gente entender melhor, que o nosso coronavírus agora que nós estamos tratando dele é um beta, como eu falei agora no slide passado, né? Então ele é um beta coronavírus. Mas observem, eu vou dar um zoom aqui novamente, para a gente ver que esse vírus, ele é um vírus muito conhecido, e que, por exemplo, ele já foi encontrado. Nós temos um alfa, que é da espécie humana, tá? Normalmente doenças intestinais. Vírus para porco, vírus para baleia, para beluga, tá? Tem vírus de roedor, tá? Dá uma olhadinha aqui, o beluga está aqui embaixo, ó. Vírus para beluga, opa. Passei o slide. Vírus para beluga, aqui ó, que é uma baleia. Então a baleia pode ter o coronavírus, não do tipo que nós temos, tá? É um outro tipo. Tem a viária, tá? Tudo bem? Então observem que existem vários tipos de coronavírus, e esses vários tipos de coronavírus, eles estão relacionados a várias espécies diferentes. Então já eram vírus altamente conhecidos na espécie humana, tudo bem? Dá uma olhadinha aqui então. Quando a gente fala desse grupo coronavírus, ou coronaviríde, né? Dá uma olhadinha que esse daqui, ou essa daqui, é a fotinha que esse coronavírus vai apresentar para a gente. Tô dando um zoom novamente aqui para vocês. Aqui é a característica desse vírus. Observe que, da mesma forma que a gente viu ali atrás, ele é um vírus envelopado, né? Esse vírus envelopado, ele vai apresentar algumas características importantes, e dá uma olhada qual que é a carinha dele quando ele fica lá dentro do organismo. Então olha, eu consigo ver os ligantes dele muito bem marcados, ó. Os ligantes, muito bem marcados. Então ele é um vírus circular, tá? Normalmente um vírus de grande tamanho, né? 160, 120, então ele é um vírus grande, relativamente grande. E olha ele aqui, eu tenho uma estrutura protetora do material genético que está ali envelopado, tá? Então olha, observem, que é uma característica bem marcante do coronavírus, né? Essa estrutura, né? Essa proteção, esse envoltório dele. Vamos para a próxima característica? Quando a gente fala de como esse vírus está dentro da célula, né? Esse vírus dentro da célula, ele apresenta, então, algumas modificações extremamente importantes. Dá uma olhada que isso daqui é uma foto real de um tecido em que eu tenho a presença do coronavírus no tecido, né? Claro que isso daqui foi destacado lá na hora da microscopia eletrônica, mas eu tenho aqui o tamanho dele em relação à estrutura, tá? Claro que ele é bem menor do que uma célula, né? Mas mesmo assim, nós conseguimos ver nitidamente esse vírus nessa foto. Então essa foto aqui mais é para demonstrar para vocês como que ele fica lá dentro da estrutura. Vamos começar então pelo processo de transmissão. A transmissão do vírus, como que ela foi feita inicialmente, né? A transmissão desse vírus, inicialmente, ela é feita de uma maneira em que nós conhecemos dentro da biologia como a zoonose. Então ela é uma zoonose viral. Por que que ela é uma zoonose viral? Porque ela foi repassada de animais para o ser humano. Professor, qual é o animal? Da mesma forma que eu falei antes, nós ainda não temos uma certeza de qual é o grupo animal transmissor dessa doença no momento, tá? Por que que essa doença, ou a maior parte das doenças respiratórias, né? Vem da China, como por exemplo essa, que é a Covid-19? Quando a gente fala no consumo de carne, a maior parte das doenças virais associadas à transmissão animal para o ser humano é relacionada ao consumo da carne animal, tá? Então, todas as gripes que nós conhecemos têm fontes muito específicas. A maior parte delas é aviária ou suína, tá? Tanto que surgiu lá, né? Vocês lembram? Gripe suína, gripe aviária, né? As mais graves. Mas todas as gripes, inclusive o vírus influenza, ele tem infecção nesses dois grupos, porcos e aves. Quando a gente fala desses dois grupos especificamente, o que que acontece? Nesses locais da China, onde eles consomem essa carne animal, essas feiras livres, né? De consumo animal, todos os animais, tanto animais silvestres, quanto animais criados em cativeiros, são colocados no mesmo ambiente. Ou seja, todos esses animais estão presentes na mesma feira, vivos. Isso faz com que esses animais tenham contatos que antes não existiriam, normalmente. E possibilita com que os vírus sejam transmitidos entre os grupos animais e posteriormente sejam repassados para a espécie humana, tá? Professor, eu posso culpar a China pelo surgimento dessa doença? Não. Por quê? Essa forma de alimentação, né, que eles têm para a carne animal, é uma característica cultural deles. Claro que isso é falta de uma organização, ou fiscalização, ou higiene. Pode ser que seja, mas, na verdade, todo mundo que consome carne está suscetível a... Olha que palavra bonita, suscetível. Está, então, vulnerável a pegar um vírus e esse vírus se mutar no corpo humano. Então, o consumo da carne faz com que isso aconteça. Professor, isso poderia ter acontecido no Brasil? Poderia. Isso poderia ter acontecido, sei lá, nos Estados Unidos, que tem grande criação de galinha, de porcos? Poderia? Então, o surgimento de novos vírus, como eu falei anteriormente, acontece diariamente. Só que o que aconteceu com o coronavírus do Covid-19 especificamente? Esse coronavírus do Covid-19, ele passou por um processo mutacional, que ainda provavelmente está sendo identificado, em que ele ganhou uma capacidade de ser transmitido entre humanos. E a transmissão entre humanos é que piora tudo, porque ela facilita o processo, né? Então, facilitar o processo de transmissão é o que fez com que essa doença aparecesse como forma de surto local, se transformasse em epidemia dentro do país, depois no continente, e como consequência, uma pandemia espalhada em dois ou mais continentes, de forma que a transmissão dentro desse continente seja doméstica, em que a gente não sabe de quem que eu peguei a doença, onde a doença foi transmitida, tá? Isso é chamado de transmissão doméstica. Então, vamos lá. Como que a pessoa vai transmitir esse vírus aí? Ela pode transmitir pela tosse, pelo espirro, que é o que eu vou comentar agora pra vocês, mas ele também pode ser transmitido de uma maneira, por objetos contaminados. Por que objetos contaminados? Já se sabe que esse vírus está presente na urina e nas fezes da pessoa contaminada. Então, esse vírus é um vírus que apresenta resistência fora do organismo humano. Como ele apresenta resistência fora do organismo humano, observem esse gráfico aqui que eu peguei lá do G1, que foi uma pesquisa feita por Universidade Americana, tá? E pelo CDC, né? Dos Estados Unidos. O vírus consegue ficar 40 minutos a 2 horas e meia no aerosol. O que significa isso? Quando você espirra, quando você libera, quando você tosse. Se for um ambiente fechado, pior ainda, porque esse ar está circulando naquele ambiente. Então, faz com que o vírus consiga ficar esse tempo todo nesse ambiente. Ele pode ficar até 4 horas em superfície de cobre, 24 horas sobre superfície de papelão. Então, aquela caixa que você está esperando chegar, a China, pode ser que ela, se alguém contaminado tenha embalado, não existe mais o risco de contaminação, porque ela demorou muito tempo para chegar. E o vírus só fica 24 horas em superfície de papelão. Plástico, até 72 horas, ou mais um pouco do que 72 horas, né? Pelo que os novos estudos indicam. E o ácido inoxidável, também 72 horas ou um pouco mais. Então, o que acontece? Essas superfícies lisas, como plástico e ácido inoxidável, permite com que esse vírus fique resistente naquele ambiente, até que ele possa se multiplicar novamente, já que ele é um parasita intracelular obrigatório, tá? Professor, mas como que eu vou conseguir fazer a transmissão desse vírus nesses locais e consigo pegar esse vírus? Muito fácil. Você vai encostar a mão em algum desses locais, seja plástico, seja maçaneta, né? Ou alguém espirrou perto de você, ou pegou na mão da pessoa contaminada e a pessoa espirrou na mão. Então, o que vai acontecer? Você vai levar a mão na boca, você vai levar a mão no nariz, ou você vai levar a mão nos olhos. Ah, então eu não pego pela mão, pelo toque? Não. Você não pega pela mão, pelo toque. Você vai pegar quando você leva essa mão contaminada na boca, no nariz, ou nos olhos, que são as mucosas, né? E aí, essas mucosas contaminadas, agora sim, o vírus cai na corrente sanguínea. Então, vamos dar uma olhadinha aqui? Então, uma das formas de transmissão fáceis que a gente sabe é o dinheiro, tá? Então, o dinheiro transmite muita doença, e aí a Covid-19 entra como uma delas, né? Uma doença transmissível. Pelo espirro, né? Tocar em material contaminado, seja material de banheiro, seja material público, então, no transporte público. Aglomeração de pessoas. Então, quando essas pessoas estão aglomeradas, uma pessoa espirra. Quando você espirra, você consegue jogar essas gotículas até 3 metros de distância. Então, várias pessoas que estão ao seu redor ali estão contaminadas nesse momento ao respirarem, tá? Então, o que acontece? Essa transmissão é fácil, muito fácil entre pessoas. E aqui eu trouxe um dado de um dia anterior, né? Do que eu estou gravando uma aula, que é do dia 22, do dia 23, né? 22, 23. Até o momento, 372.698 pessoas foram contaminadas no planeta, tá? Os casos de pessoas que se recuperaram foram mais de 100 mil, né? E os casos fatais, até o momento, um pouco mais de 16 mil casos. Olha pra vocês verem. Ah, mas é matemático. Eu não vou usar matemática nunca mais na minha vida, porque eu não vou ser engenheiro. Olha esse crescimento matemático desse gráfico aqui, pra vocês verem. Esse gráfico aqui mostra o crescimento dessa doença aqui pelo mundo. Então, eu tenho um crescimento nesse lado aqui, principalmente, ó, um crescimento exponencial dessa doença, tá? Quais são os países, então, professor, que estão? Aqui vem China, né? Como o primeiro, depois Itália e os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, pelo fato deles não terem feito esse processo de reclusão que nós estamos fazendo aqui no Brasil, inicialmente, no início da transmissão, eles estão se transformando, ou se tornando, e provavelmente nos próximos dias irão passar a China no caso de contágio da doença, tá? Vão passar a Itália e vão passar a China, porque eles não tiveram esse momento de reclusão que a gente está tendo aqui no Brasil pra fazer esse combate à transmissão viral, tá? Então, dá uma olhada, esse daqui é um gráfico de como que está a transmissão no mundo todo, né? Como que estão os contágios, melhor falando, no mundo todo. Então, a América Latina, né? Aqui no Brasil a gente conta com um círculo não tão grande assim comparado aos outros países, claro que porque pra nós ele acabou de chegar tem um mês e pouco, né? Que nós estamos falando sobre esse vírus aqui no Brasil, e aqui na Europa, na Ásia, né? Na região aqui, nós temos um altíssimo número de transmissão. E eu observo os Estados Unidos, por falta de precaução no processo de transmissão, os Estados Unidos têm se tornado, então, ali, o novo foco de transmissão, o novo foco de maior número de pessoas contaminadas no mundo, tá? Então, falando ainda de transmissão, vamos tentar explicar por que que nós estamos obrigados a ficar em casa. Por que que nós vamos ter que ficar em casa esses dias? É uma coisa ruim? Todo mundo tá tendo que aprender a ter uma rotina nova, né? E essa rotina nova, ela inclui ficar em casa pra evitar contato. Eu imagino que vocês já tenham visto na televisão, mas nós vamos comentar um pouco sobre isso aqui, que a ideia aqui agora não é que ficando em casa eu estou imune ao vírus. Não. Mas ficando em casa, eu estou reduzindo a curva de contaminados neste momento. O que que tá acontecendo na Itália? Na Itália, dá uma olhada no gráfico aqui comigo, esse pico de transmissão, ou seja, de pessoas contaminadas, foi muito alto, olha aqui, foi muito alto. Por ter sido muito alto, muitas pessoas procuraram unidade de saúde ao mesmo tempo. Como essas pessoas procuraram unidade de saúde ao mesmo tempo, as unidades de saúde não têm capacidade, principalmente porque a gente sabe que essa doença, nós vamos falar dos sintomas dela, mas ela necessita de intubação caso a pessoa esteja em desenvolvimento dessa doença com o nível mais agravado. O que acontece é que não tem estande de UTI para as pessoas, né? Então, por exemplo, na Itália isso tá acontecendo e agora eles estão tendo que escolher quem vai ser tratado e quem vai ter que voltar para casa para tentar se curar em casa, com a chance baixa de cura, né? Por isso que os níveis são tão altos. Se a gente consegue fazer essa curva ou esse achatamento da curva, o que que acontece? Essa linha pontilhada significa a capacidade do sistema de saúde de atender todas as pessoas que têm necessidade. Então, se a gente não ultrapassa o nível do sistema de saúde, a doença vai continuar sendo transmitida porque é uma doença respiratória, tá? Que causa pneumonia, é uma doença respiratória grave, mas que as pessoas que estão contaminadas ou que serão contaminadas, elas vão ser contaminadas de uma forma diluída, de uma forma distante, menos pessoas contaminadas por dia, por mês ou por ano, tá? O que significa que essas pessoas contaminadas vão ter um tratamento muito adequado e essas pessoas terão uma taxa de sobrevivência alta, entendeu? Por que que é tão importante a gente fazer essa curva de achatamento aqui da transmissão pra que as pessoas consigam ter, então, assistência médica? É por isso, porque se todo mundo correr pro hospital junto, a gente não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Ó, pessoal, então, retornando aqui, o que que nós estamos vendo aqui? Lá no dia 18 do 3, o Brasil tava aqui, ó, seguindo, então, uma baixa, um baixo índice de transmissão. Quando a gente volta pra cá, pro dia 22, o que que isso mostra pra gente aqui no dia 22? No dia 22, o Brasil tá subindo aqui no nível de transmissão junto com os demais países que apresentavam alto índice de transmissão, tá? Então, olha aqui, o que que seria adequado pra gente? Seria adequado que nós seguíssemos países aqui como Japão ou Singapura, né, com baixíssimo nível ou índice de transmissão, mas não é isso que tá acontecendo. Nós estamos seguindo a risca de países que estão com alto índice de transmissão. Por quê? Provavelmente as medidas demoraram um pouco a serem tomadas, mas provavelmente o que nós esperamos é que isso daqui mantenha uma linha reta ou muito próximo de uma linha reta aqui, né, abaixo desses países aqui. Como que nós vamos conseguir isso? Evitando níveis altos de transmissão. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar agora com sintomas do coronavírus. Coronavírus, então, ou COVID-19, é uma doença respiratória e essa doença respiratória ela causa algumas doenças normais, ou alguns sintomas normais, como tosse, febre, né, congestão nasal, coriza, catarro, né, mas o que que acontece? Esse processo, por exemplo, de coriza, de catarro, é em um baixo número de pessoas, em média 5% das pessoas apresentam coriza, tá? Febre não, febre já é um alto índice das pessoas. Então, a maior parte das pessoas que pegam essa doença e essa doença se desenvolve para uma doença pulmonar grave, febre durante dois ou mais dias seguidas e alta, acima de 38, 39 graus, já é, então, 39 principalmente, 38 é febril, 39 graus, já é uma característica marcante para essa doença. E, além disso, né, nós temos aí a dificuldade respiratória, que é o mais marcante. o que o Ministério da Saúde indica para a gente? Que pessoas que tenham dificuldade respiratória devem ser aquelas pessoas que vão procurar assistência médica. Nós estamos agora no Brasil, na época da gripe, na época de passar alergias respiratórias, né, que é o meu caso, mas, é, resfriado. Então, nesse caso, o que acontece? Você não deve procurar o Sistema Único de Saúde se você não tiver doença, características como dificuldade respiratória grave, tá? Então, essa dificuldade respiratória é a característica marcante associado à febre. Então, esses dois são pontos marcantes para que você procure medicação correta, procure atendimento correto e, quem sabe, um nível mais alto de tratamento. Um ponto marcante aqui é a diarreia. Diarreia, como eu já disse, já se descobriu que o vírus está presente também nas fezes e, por estar presente nas fezes, ah, mas é um vírus respiratório, certo? Mas ele pode causar processos de inflamação, inflamações intestinais, fazendo com que um dos sintomas possa ser diarreia, tá? Então, os sintomas são muito parecidos com os sintomas gerais de uma gripe forte. só que o que entra aqui de diferente dificuldade respiratória, tá? Então, fiquem muito ligados nisso daí. Próximo, quais são, então, os sintomas? A gente divide esses sintomas em dois. Pode ser sintomas menos graves, como febre e ali uma dificuldade de respirar, ou seja, com uma tosse muito pesada. Então, isso são casos menos graves. No caso dos casos graves, nós temos uma síndrome respiratória aguda grave, ou seja, essa pessoa, ela vai ter dificuldade muito grande de respirar e manter essa respiração, manter a oxigenação. Por quê? Porque o que acontece são lesões alveolares, e essas lesões alveolares vão reduzindo a capacidade do organismo de absorver oxigênio, fazendo com que essa pessoa tenha uma redução drástica na capacidade respiratória. em casos extremamente graves insuficiência renal. Então, isso aqui, insuficiência renal, são casos realmente muito, muito graves. Tudo bem? O que que os estudos mostram até agora? Claro que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é baseado em estudos que foram feitos até o momento de locais em que apresentam essa confiança ou essa confiabilidade para repassar esses dados. Então, 80% das pessoas contaminadas terão sintomas muito leves como febre, tosse, em alguns casos pneumonia, mas facilmente tratável, tá? Lembrando que crianças foi o grupo na verdade que apresentou mais casos assintomáticos foram as crianças. Ah, então as crianças não vão pegar essa doença? Muito pelo contrário, elas podem pegar e são transmissores em potenciais, só que elas desenvolvem essa doença de uma maneira muito mais branda, tudo bem? Então, não significa que elas não pegarão essa doença caso entrem em contato com o vírus, significa que elas podem desenvolver características mais brandas. Professor, as crianças então não podem ficar doentes de forma grave? Não falei isso, eu falei que as crianças na maioria das vezes desenvolvem sintomas brandos, tá? 14% das pessoas têm dificuldades ou sintomas severos, como dificuldade de respirar e falta de ar, tá? Isso daqui já exige que essas pessoas então procurem assistência médica adequada e o médico que vai avaliar então se essa pessoa tem ou não ficar hospitalizada e 6% das doenças das crianças seriam aquelas pessoas que pegariam a doença grave, de forma grave. Então, ela vai ter uma insuficiência pulmonar, choque séptico, falência dos órgãos e risco de morte, tá? Então 6%. Se a gente for pensar em populações muito grandes, né, como o Brasil por exemplo, 6% da população é muito, 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 vou repetir mais uma vez, muito acima do que nosso sistema de saúde consegue suportar. Como? Principalmente pensando em leitos de UTI, tá? Então se a gente for pensar em leitos de UTI, nós não temos jamais, nem os países mais envolvidos têm leitos de UTI que conseguiriam pegar 6% da população ao mesmo tempo, tá? E nós que estamos crescendo, né, como um país crescente, nós muito menos do que eles temos essa capacidade, tá? Tirando como base os países que mais sofrem, né, que são Itália, Espanha, Estados Unidos, tá entrando numa crise muito grave por conta da COVID-19, então a gente tem que tirar por base esses países em que a doença chegou antes daqui. É, dá uma olhadinha aqui nesse exame. Nesse exame nós conseguimos ver as lesões causadas pelo COVID-19. Uma baixa taxa das pessoas que pegam, elas apresentam lesão permanente no pulmão logo após terem se curado da doença, tá? Então o que que significa isso? Não é porque eu me curei que a doença não deixou sequelas, tá? Significa que baixíssimas, ou um baixo número de pessoas que pegou a doença pode apresentar sequelas. Quais são essas sequelas? Observem aqui, ó, eu tenho aqui, né, uma mancha no pulmão, nos dois pulmões. O que que significa essa mancha? Eu consigo ver que ela segue o bronquio e o bronquíolo, então ela veio aqui pela ramificação, fazendo com que essa parte fosse uma parte muito afetada. Se você olhar pro resto do pulmão, nem todo mundo talvez tenha olhado pra esses exames anteriormente, né, mas a parte saudável é essa parte escura do pulmão em que o ar tá entrando com uma capacidade boa, mas observem que nos dois pulmões dessa pessoa eu tenho uma mancha branca. Essa mancha foram as lesões permanentes deixadas pela degradação do tecido. Como assim pela degradação do tecido? Quando você tem um vírus que tá replicando dentro do corpo daquela pessoa, o vírus entra na célula, replica e mata a célula. Quanto mais células morrem próximas uma da outra, isso causa uma lesão e essa lesão no caso do pulmão dessa pessoa que provavelmente se transformou em uma lesão permanente, mesmo depois que ela não tenha mais o vírus, ele deixou uma sequela. É uma baixa quantidade de pessoas que apresenta essa sequela ou que apresentará essa sequela. Tudo bem? Voltando aqui então, como que eu posso me prevenir então, professor? Tem vacina? Não, não tem vacina ainda. A vacina está sendo desenvolvida. até o momento em que eu li, 28 laboratórios diferentes estão tentando estudar um desenvolvimento adequado dessa vacina. Então, provavelmente essa vacina saia, mas só que a gente tem aí o período de um ano normalmente para que essa vacina seja testada em humanos e que tenha eficiência. Qual a eficiência de uma vacina adequada, professor? 98%, 99%. Algumas vacinas são liberadas com a menor taxa de eficiência por causa da emergência da liberação daquela vacina, mas não sei como que vai acontecer com o COVID-19. Então, como que eu posso? Depois de tudo que eu expliquei, eu imagino que vocês tenham entendido que lavar as mãos é extremamente importante, principalmente se você saiu de casa. Então, você foi em algum lugar, pegou um ônibus, nunca leve a mão ao rosto. Por quê? Quando você leva a mão ao rosto e a sua mão está contaminada, o que vai acontecer? Esses vírus podem entrar pela boca, pelo nariz ou pelos olhos, fazendo com que a contaminação inicie no seu corpo. Então, quando você for tossir, cobre com o cotovelo, cobre com a blusa para as partículas de ar não voarem, tá? Aqui, a Organização Mundial da Saúde recomenda, né, cozinhar bem carne e ovos. O que acontece? Nesse nível de transmissão da doença que a gente chegou, você só vai pegar por alimento se alguém contaminar o alimento antes de você. Tossir, espirrar, se esse alimento estiver contaminado, tá? Então, o cozimento de ovos e carnes, isso aqui era uma fase inicial em que a doença era transmitida lá na China, né? No nosso caso aqui, é muito mais fácil com que o contágio seja feito por material contaminado, por isso que entra a lavar as mãos, e principalmente por aerosóis, né, que a pessoa vai espirrar ou tossir perto de você. Então, álcool em gel funciona? Funciona. Quando você está fora de casa, leva seu potinho de álcool em gel. Chegou em algum lugar, veio da rua, não tem pia, não tem sabão, passa o álcool em gel. O que é mais indicado do que o álcool em gel? Água e sabão. Professor, mas por que que a água e sabão é tão indicado quanto o álcool em gel? Os dois têm a mesma função. Lembra que o capsídeo viral ele tem uma estrutura de proteína? Ou seja, o capsídeo do vírus ele é basicamente proteína, só proteína. O que que degrada a proteína? Álcool. Eu pego o álcool, eu consigo desmanchar, desnaturar essa proteína. É a primeira forma. Só que esse vírus é um vírus envelopado. Lembra o que que é o envelope? Envelope ele é uma membrana plasmática que foi roubada da célula onde o vírus foi produzido anteriormente. Então, se esse envelope é uma membrana plasmática inativa porque ela não tem funcionalidade quando ela está envelopando um vírus, como que é formado esse envelope? Bicamada fosfolipídica rica em estruturas como, por exemplo, lipídio. O que que o sabão faz com o lipídio? Lembra da água com gordura? O sabão ele separa, ele vai ajudar o processo de degradação da estrutura do envelope viral fazendo com que esse vírus seja degradado. Então, tanto água e sabão quanto álcool e gel funcionam? Funciona. Ah, eu preciso passar álcool em gel então na minha casa inteira? Não. Produto de limpeza vai funcionar super bem. Cloro, água sanitária funciona super bem nesses casos, tá? Limpa, eficiente. Então, o que que eu posso fazer pra prevenir? Né? Cuidado quando você for tocar as coisas principalmente que não estejam na sua casa, tá? Então, quando você sair de casa. As medidas tomadas pelas cidades, tanto no Brasil quanto no exterior, em que tem alta taxa de contaminação, é limpar as áreas públicas, como por exemplo, os pontos de ônibus em que as pessoas ficam ali esperando o ônibus, elas vão tossir, elas vão pegar no ponto de ônibus, né? Elas vão espirrar naquele local. Então, o vírus pode ficar até 72 horas, lembrando, dependendo da superfície. E as pessoas estão desinfetando os locais com água e sabão ou água e cloro, tá? Então, esse processo de desinfecção está acontecendo de maneira muito eficiente. Dê uma olhada aqui, então, que a Prefeitura de São Paulo, o rapaz está aqui limpando. Isso aqui é uma imagem da China, em que eles estão fazendo essa pulverização com cloro, tá? Ou seja, água sanitária. Eles estão pulverizando isso daí no ambiente em que tem alta taxa de contaminação para que ocorra esse combate, tá? Como que eu posso, então, evitar que isso aumente no Brasil. No momento, você vai ficar em casa, tá? Então, você ficando em casa no momento, você vai aumentar muito a chance de que esse vírus não se propague de uma maneira eficiente. É o primeiro ponto, tá? Depois, prevenção para idosos e pessoas que têm doenças crônicas, né? Então, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta, essas pessoas são mais suscetíveis à presença, ao desenvolvimento desse vírus. Ah, professor, eu estou isolado em casa, não estou saindo para lugar nenhum, eu posso pegar em tudo sem passar álcool em gel? Lembra que o vírus não vai brotar, não é geração espontânea. Você vai pegar o vírus quando você sair de casa, tocar as pessoas ou o vírus chegar em você por contaminação de algum material contaminado. Tá dentro da sua casa, você vai agir naturalmente. Ah, nós estamos todos dentro de casa desde a quarentena. Significa que eu não posso tocar nos meus pais, no meu marido, na minha esposa, nos meus animais? Não. Se você não tem contato com o mundo externo nesses dias, que nós estamos fazendo essa reclusão, essa quarentena, o convívio social dentro de casa vai continuar o mesmo. O que você tem que evitar? Contato com a pessoa caso essa pessoa esteja saindo e voltando para casa. Nem todo mundo conseguiu ficar em casa nessa quarentena ou muita gente está igual eu em casa, mas trabalhando bastante, ou estudando bastante igual vocês. Então, se você não tem contato com a pessoa que vai e volta do trabalho ou que essa pessoa tenha grande contato com o ambiente externo, com a área externa, você vai continuar tocando a vida normalmente. O que eu tenho que fazer então quando eu chego em casa? Deixa ali próximo da entrada da sua casa um tapete em que você vai deixar o seu sapato, em que você vai deixar o seu chinelo para não entrar em casa com esse chinelo. você pode borrifar água com álcool no sapato quando você entra em casa, limpe as maçanetas já que outras pessoas podem pegar nessa maçaneta, tudo bem? E no máximo evitem contatos de forma geral para que essa transmissão não fique tão acentuada nesses primeiros dias para que a gente consiga controlar. Tudo bem? Então qualquer dúvida pode deixar o comentário aqui embaixo falando sobre sobre essa doença ou sobre o vírus ou qualquer dúvida que vocês tiverem e a gente vai se falando tirando as dúvidas aí na próxima semana tem mais vídeos sobre outras doenças outras características fique ligado que vai sair então novas aulas aí já que eu estou em casa e nós estamos fazendo todas essas aulas de casa, tá bom? O formato mudou um pouco como vocês podem ver eu estou fazendo direto aqui no computador com slide para vocês para ficar mais fácil para que eu consiga já que nós não estamos gravando no estúdio essa semana. Tudo bem? Então espero que vocês estejam bem espero que vocês estejam se cuidando e até semana que vem Tchau!